Essa é a Pandorinha, não sei se vocês estão lembrados, aquela SRD extremamente agressiva que chegou no canil. Levei uma hora e meia, tomei uma mordida no dedo. Quem viu, teve muita gente que gostou, né? Que gosta de ver o adestrador tomar. E agora, Pandora, senta. Ela tá, depois de uma semana, esse docinho. E olha que legal, vem um pouquinho pro lado. Olha que legal, vem, Pandora, junto. Vem aqui, sobe, vamos, sobe, vai. Ai, senta. Isso, garota, muito bem. Pandora, deita. Deita. Ai, garota, muito bem. Isso aí. Desce. Aqui. Ao. Senta. Fica. Muito bem, Pandora. Isso. E quem lembra, quando segurava ela, ela vinha pra morder pra valer? Olha a diferença. Tocou, ó. Nem precisa tocar, ó. Aí. Ela já vem em submissão. Já sabe que aí não tem nenhum tipo de correção. Só a carinha. Pronto. Vivo. É isso aí. Procurem ter pulso firme com o seu cão. Ser bem enérgico pra vocês terem isso aqui. Um controle maior. Um, logicamente, uma obediência muito grande. E como vocês podem ver, que minha filha tá até rindo, que tá sendo adestrado pela gente, é nosso cão aqui. É o Mickey. Dá uma olhadinha. Tá com ela, quietinho. Vendo a gente adestrar. Isso é bom pro cão. É bom pro dono. É bom pra sociedade. Que, desculpa. Que você vai ter um cão extremamente obediente, sociável, calmo. E, quando ele estiver dentro do seu território, aí sim ele tem permissão de ataque. Aí, se invadir, tiver alguém invadindo sua casa, aí ele vai poder atacar, morder. Só que ele vai saber a hora certa. Quando, como e não mordendo a tudo, a todos. Isso não presta. Um cão assim não é legal. Um cão bom é um cão com controle. Bem-vindo ao nosso mundo. Bem-vindo ao mundo que Deus quer.